Ei, ei, você pode até me confundir com o Sylvester Stallone na versão Rambo, Cobra, sei lá, mas o que você não vai se confundir são com as ofertas daqui ó, da Honda Gabivel, afinal de contas a Honda Gabivel tem para você, tanto na Liga Zero Kilômetro, com preços, promoções, taxas e condições incríveis, quanto no setor dos seminovos, as melhores ofertas, quer trocar de carro? Vem para a Honda Gabivel, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui nos seminovos da Honda Gabivel, este Honda Fit LXL 1.4 2009, numa suma da oferta, por apenas R$ 32.000, eu disse, só R$ 32.000, agora olha só a segunda oferta dos seminovos da Honda Gabivel, fica de Punta Atrativ, este é 1.4, é um completo 2012, por R$ 30.300, apenas R$ 30.300, agora olha só este Honda Civic LXL R$ 2.0 2016, está incrível, por R$ 74.900, apenas R$ 74.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel, mais uma super oferta, Honda Civic Sport, este é um 2.0 2017, por R$ 87.000, apenas R$ 87.000, agora para fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel, nós preparamos para você, este Jeep Compass, é um Limited 2.0 2017, numa super oferta, de R$ 122.000, por apenas R$ 118.000, eu disse, só R$ 118.000, ei, ei, não tem para ninguém não, é aqui, nos seminovos da Honda Gabivel, que você vai fazer o melhor negócio, posso não ser o Rambo, mas com certeza, aqui na Gabivel, tem as melhores ofertas, esperando por você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto